Zambi 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 Que que engolai em beni, calangolomu monangolomu xana Sandra, Sandra fez a roba Que que engolai em beni, calangolomu monangolomu xana Sandra, Sandra fez a roba Eu sou Tom Galenguá, gaquinguem galenguá Sabia, Sandra monangue fez a roba Eu sou Tom Galenguá, gaquinguem galenguá Zambi, Sandra monangue, Zaboba Ayo monangue, gaquinguem galenguá Jien da janggui voulu, monangue Jien da janggui voulu, emengu di la joyeuxo Gaquinguá, gaquinguá, gaquinguem galenguá Gojondo monangue, monangue Monangue, monangue, gaquinguem galenguá Monangue, monangue, gaquinguem galenguá Jien da janggui voulu, emengu di la joyeuxo Gaquinguá, gaquinguem galenguá Gojondo monangue, monangue Ayo monangue, gaquinguem galenguá Si mojondo monangue, gaquinguem galenguá Ozo, gipara kia, laula Alaula, ayo le du, monangue Sa, gojoba, gaquinguem galenguá Tu colegas é negra, exame Sa, gojoba, gaquinguem galenguá 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 Sa, gojoba, gaquinguem galenguá